Bom dia galera, são 7h35 da manhã, hoje dia 8 de março de 2015, estamos passando aqui pela cidadezinha de Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo, estamos vindo de Recife, vamos deixar registrado aí, vamos sentido Ponta Grossa, está o tempo nublado, chuvoso, 21 graus, vamos passar por Jaú, Bauru, sentido Ponta Grossa, deixa eu registrar aí a passagem por Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo, vista está molhada, devagarinho, cuidado aí dobrado, movimento pouco hoje, domingo de manhã, tranquilo, desejar todo aí um bom domingo, um bom final de semana, estamos indo para Ponta Grossa, acho que é umas 3h da tarde eu devo estar lá. A galera aí que é nessa região aí, cansado já, uma viagem longa, fui para Recife, estou voltando, departamento de estrada e rodagem, esse órgão aí que tem o que, brincadeira né, essas estradas nossas no país aí né, é sofrível, o governo faz que governa, a gente acredita que é governado, e assim vai indo, até quando né gente, não é que o nosso país vai ser um país livre de corrupção, de tanta roubalheira né, nosso país poderia poderia ser uma das maiores potências do mundo né, com tanta diversidade de coisas, tanta extensão, tanta cultura, tanta coisa boa, e um dos países mais corruptos do mundo né, essas leis que não funcionam direito, lei que é feita só pra pôr no papel, enquanto não tiver punições exemplares, punições que realmente funcione, punições que a pessoa fique com medo de cometer algum crime, algum erro, enquanto isso não acontecer, essa corrupção, essa roubalheira no órgão público, a gente tem tanto dinheiro, e não fazem nada, enquanto isso não acontecer, quando vocês sempre metem uma coisa, as intenções políticas do governo, nunca funcionam, é só pra angariar votos e depois desaparece, o pessoal pega aí, se elege, depois some, essa necessidade pequena aí ó, desaparece do mapa, não existe mais, estradas abandonadas, condições precárias, o nosso sistema não funciona gente, infelizmente não funciona, temos leis aí que é só pra pôr no papel, vai dizer que existe, mas não funciona, infelizmente né, a gente faz o que pode né, fazendo a nossa parte já é alguma coisa, é igual aquela história do beija-flor, havia uma floresta e tava, de repente começou um grande incêndio na floresta e o bicharada tudo sumindo, leão, jacaré, capivara, tava tudo correndo do incêndio, se livrando, tentando se livrar do incêndio pra se salvar né, isso é uma comparação aí, uma parábola aí, semelhante ao que a gente faz né, daí naquilo, um pequenino beija-flor, um cuitelo, deu de encontro com o leão, o leão perguntou pro cuitelinho, pro beija-flor, pô, onde é que cê vai cara, fuja, fuja, corre, a gente tá pegando fogo na floresta aí, cê vai morrer queimado, ele disse, não vou, vou apagar, tô levando essa gota d'água aqui ó, vou tentar apagar lá o, o fogo na floresta, ele falou, cê tá louco rapaz, cê é um absurdo, nem que cê se viu, porra logo, tu vê que vai pegar fogo, vai matar todo mundo, vai queimar tudo, e os bichos tudo morrendo, o beija-flor ia lá no reage, pegava aquela gotícula de água, ia lá e jogava no fogo, o leão falou, mas cê é um absurdo rapaz, cê vê que cê não vai apagar no cêndio, sempre, o beija-flor falou, eu sei que eu não vou apagar, mas eu tô fazendo a minha parte, então é assim galera, quando veio o circo pegando fogo, todo mundo corre, acho que se todo mundo fizesse a sua pequena parte, de alguma forma ia mudar, isso eu me refiro a pequenas atitudes, é coisinha mínima, aquelas coisas do dia-a-dia da gente, que você, a honestidade, devolveu um tronco a mais, ajudar o próximo ali, que tá numa situação difícil, um exemplo pra vocês verem, quando deu aquele tsunami lá no Japão, que arrasou com tudo lá, inundou, matou muita gente, as pessoas é, o japonês ele é incrível cara, eles tem uma educação, um princípio, uma coisa tão linda, que é um exemplo pro mundo todo, eles pegavam e ajudavam os outros, cê ia no mercado, se tivesse dez pacotes de arroz, ele pegava só um pra deixar o outro pro próximo, as companhias de gás, as companhias de gás, baixavam o preço do bujão de gás, pra poder ajudar as pessoas, aqui quando deu aquela enchente lá no Rio Madeira, aí pro lado do norte, Amazônia, lá, os caras chegaram a subir o bujão de gás a cento e cinquenta reais, os caras saqueavam a casa dos próximos, do vizinho, pra obter vantagem em cima daquilo, o litro de gasolina, chegou aí quase dez reais o litro, em vez de ajudar os caras, fazem o preço absurdo, falam a própria casa dos vizinhos, pra tentar saquear, o galão de água no geral, passou aí a quase cinquenta reais, um galãozinho de água, vinte litros, diferente do Japão, os caras baixavam o preço, ajudavam o outro, ia no mercado, se tivesse pouca coisa, ele pegava só o suficiente pra ele pra deixar o próprio, aqui quando o cara vai no mercado, se você puder levar tudo, pra ver só o lado dele, ele faz isso, então são essas pequenas atividades, que as vezes ajuda a mudar muito, faça a sua parte, leva a sua estrutura de água lá, e joga lá no incêndio, pra ajudar, isso é interessante, você pensa que não surte efeito, mas surte sim, vai fazer a sua pequena parte, valeu galera, desculpa aí a conversa aí, mas só pra evitar a fatiga, um abraço, tudo bom, bom domingo, ótimo final de semana, boa carne aí, pra quem tá comendo uma carninha, tá comendo um cervejinho, se Deus quiser, no outro final de semana eu vou estar em casa, vou fazer uma cairinha lá, abençoado é o homem que gosta do fruto do seu trabalho, então tem que aproveitar, viver e curtir os amigos, ser feliz, valeu galera, um abraço, vamos na prudência aí, Deus no comando, Deus no comando, um abraço.